A oração de hoje, dia 19 de agosto de 2019, tem como base as palavras do Salmo 96, versos 1 e 2, que diz Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o Seu nome. Cada dia proclamem a Sua salvação. Deus amado e bondoso, queremos sim cantar o Teu nome, glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome. Por isso, meu Deus, Te pedimos, encha o nosso coração com a Tua paz, o refrigério e a alegria que só o Senhor tem para dar. Temos muitos desafios, precisamos vencer nesse dia, mas sabemos que se não for a Tua boa mão, se não for o Teu cuidado e a Tua direção, não iremos a lugar nenhum. Por isso pedimos, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta oração.